Música É cruel a minha saudade, que eu sinto neste instante Recordando tão distante, o sertão onde eu nasci Recordando o rio verde, a cachoeira murmurante A floresta verdejante, que deixei longe daqui Música Vou voltar pra minha terra, vou matar minha saudade Pois na vida da cidade, eu não me acostumei O bom filho a casa torna, bem por isso estou de volta Vou bater na mesma porta, que um dia abandonei Minha alma de caboclo, se alegrar e se encantar Quando a cigarra canta, numa tarde de calor Quando chega a madrugada, o sertanejo levanta Porque o galopando canta, é o seu despertador Música O caboclo sertanejo, é um herói desconhecido Porque não é promovido, com medalha e galardão Mas na luta do progresso, no Brasil de sua norte O seu braço rígido e forte, é o esteio da nação Por que é que eu te maltrato? Sem ter mesmo fundamento, sabendo que sem você Só tenho padecimento, no caminho desta vida Eu não acho seguimento, você vive noite e dia Morando em meu pensamento, pra quem se julga culpado É triste o arrependimento Ai meu bem, amor demais traz o sofrimento O dia que eu não te vejo, eu sinto tudo mudado Meus olhos só vê tristeza, no mundo enfumaçado Até as nuvens do céu, me faz ficar magoado A saudade faz um ninho, em meu peito apaixonado Te amar é uma sentença, por ti eu sou condenado Ai meu bem, sou um cativo dos teus agrados Que falta meu bem, me faz, agora que eu compreendi É como disse o poeta, nos versos que um dia eu li Adeus chorando disseste, adeus te disse a sorrir Chorando tu me esqueceste, sorrindo eu não te esqueci Agora volto vencido, por tudo que eu já sofri Ai meu bem, eu não sou nada longe de ti Fui convidado para ser padrinho Tinha uma moça que vai se casar O seu conflito e aceitei sorrindo O seu pedido não pude negar Vou entrar com ela na igreja Com meu coração magoado Vou padecer sem falar pra ninguém Que pela noite estou apaixonado Quem devia se casar com ela Era eu e não outro qualquer Vou ser padrinho de casamento De quem devia ser minha mulher Quando todos na igreja estiverem Reunidos com grande fervor Eu vou beijar o rostinho da noiva Mas meu beijo será puro amor Quando ela chorar de alegria Eu também vou chorar de amargura Os convidados não vão perceber Que é por ela que chora o meu branco de dor Quem devia se casar com ela Era eu e não outro qualquer Por ser padrinho de casamento De quem devia ser minha mulher Se você vai casar pra mim Eu prefiro não ser convidado É melhor nunca mais encontrarmos Para não recordar o passado Suas cartas eu mandei de volta Já joguei nosso anel de noivado Nada resta em minha lembrança A não ser nosso amor terminado Ao sair da igreja casada Recebendo muitos parabéns Se com outro você for feliz Eu me sinto feliz Eu me sinto feliz também Eu me sinto feliz também Eu me sinto feliz também Eu desejo-lhe felicidade Pelo seu matrimônio sagrado Porém saiba que eu vou embora Para não ver ninguém ao seu lado Você deve estar bem contente Eu porém estou muito magoado Tenho um sorriso entre os meus lados Mas o meu coração retalhado Ao sair da igreja casada Recebendo muitos parabéns Se com outro você for feliz Eu me sinto feliz também Tudo quanto for meu jogue fora Eu não quero jamais ser lembrado Nosso romance durou tão pouco Não devia nem ter começado Amanhã mesmo irei embora Com os meus sonhos exterminados Este amor que pra mim foi tão puro Nunca mais será reconciliado Ao sair da igreja casada Recebendo muitos parabéns Se com outro você for feliz Eu me sinto feliz também Quando a tarde vai morrendo no horizonte A natureza representa uma benção A luz do sol vai se apagando atrás dos montes O réu da noite vem cobrindo a imensidão E nessa hora E nessa hora ao bater a ave maria Em uma prece levo a Deus meu pensamento Para pedir o seu perdão Porque um dia Eu não cumpri o seu sagrado mandamento Deixe um dia a mulher que a lei divina Me entregou Me entregou de cor de alma e coração E pelo mundo foi cumprir a minha sina Escravizado Escravizado de uma louca ilusão Depois cansado Depois cansado de viver perambulando Arrependido junto a ela eu voltei Pobre mulher me abraçou quase chorando Suas palavras nunca mais esquecerei Olhe meu bem Olhe meu bem nesse retrato E recorde o momento Que com o nosso juramento O Padre nos abençoou Depois chorando Meu desgosto tão profundo Você sumiu pelo mundo E sozinha me deixou Se hoje volta cansado Se hoje volta cansado Dos companheiros da rua Esta casa ainda é sua E sua também eu sou E com meus olhos a chorar de sentimento Pedi a ela o perdão dos erros meus Olhando ao céu eu fiz um novo juramento E respeitar eternamente a rei de Deus Depois de muito sofrer na vida Minha querida aqui estou Não encontrei a felicidade Pois a saudade me dominou Sei que me ama sinceramente De ti ausente morro de dor Se na distância nós padecemos É que nascemos para o amor Seguimos juntinhos O mesmo caminho Meu doce beijinho A glória é só meu Me fale, me beijem, me abrace apertado Presente encantado Que a vida me dê O teu passado eu não censuro Jurei, juro sempre te amar A negra nuvem A lua impassa Mas quando passa Volta a brilhar Quero na vida Ser o teu guia Dar-te alegria Dar-te alegria É meu direito Para quem vive apaixonado O bem amado O bem amado Não tem defeito Seguimos juntinhos O mesmo caminho O mesmo caminho Meu doce beijinho Agora é só meu Me fale Me fale, me beijinho Me abrace apertado Presente encantado Que a vida me dê Vivo sofrendo neste mundo amargurado Tragou comigo Tragou comigo A crise de dor e da solidão Eu já nem tenho mais motivos pra viver A negra sorte só me deu desilusão Eu não consigo esquecer aquela noite Que o destino me fez esta ingratidão Senti no peito a dor mais triste deste mundo Por ter perdido meu papai do coração As minhas lágrimas molharam o meu rosto Naquele instante da mais triste despedida Ao perceber que para sempre eu perdia Aquele homem que sofreu por minha vida E ainda mais para aumentar meu sofrimento Se não bastasse aquele golpe tão fatal Eu sou luçalvo ouvindo órgão na igrejinha Tocando triste nessa noite de Natal Quando o papai quase sem vida me falou Eu vou pra longe é chegada a minha hora Deus te abençoe filho querido para sempre Fique com Deus nesse momento eu vou embora O meu desgosto era tão grande nesse instante Foi muito triste aquele golpe que eu senti Ajoelhei-me junto de meu pai querido Pedi perdão das vezes que eu lhe ofendi No outro dia enquanto o sino da capela Tocava triste nesse instante dolorido Então chorando foi pela última vez Eu vi o rosto de meu paizinho querido Não posso ver você falar com o outro Tenho vontade até de brigar Sinto ciúme de você meu bem Não sei o que faço sem me adornar Você bem sabe que eu lhe quero tanto Não posso mais viver sem seu amor Estando perto eu vivo sorrindo Estando longe eu choro de dor Todas as noites sonho com você Acordo sozinho parece um castigo Eu pego e viro o meu travesseiro Para você também sonhar comigo Eu gostaria de evitar seus olhos Ouvir de perto sua linda voz Queria apenas que você dissesse Que a felicidade nasceu para nós Vivo esperando quem espera alcançar Aguardarei a sua decisão Juro meu bem Não sossegarei Enquanto eu não for dono do seu coração Todas as noites sonho com você Acordo sozinho parece um castigo Eu pego e viro o meu travesseiro Para você também sonhar comigo Eu pego e viro o meu travesseiro Eu pego e viro o meu travesseiro Porque eu não moro Eu pego e viro a sua sociedade Estou sabendo que você vai desprezar-me Sei que aqui venho para dar-me a despedida Já que não posso controlar seu pensamento Diga com Deus eterno amor da minha vida Sei muito bem que vou sofrer mais acimento Eu lhe desejo muita sorte francamente Porém se um dia você for abandonada Pode voltar a casa sua novamente Sabe meu bem que nunca mais vai encontrar Alguém que goste de você mais do que eu Sinceridade não se encontra em toda parte Não achará um outro amor igual ao meu Se eu chorar em nossa triste despedida Não tenha pena Eu lhe peço por favor Lá bem distante se você sentir saudade Pode voltar que ainda sou o seu amor Não achará um outro amor Não achará um outro amor Neste momento que me encontro triste chorando As minhas lágrimas derramam por meu bem Será meu Deus que ela está pensando em mim Ou se agora está nos braços de outro alguém Se eu tivesse o endereço dela iria procurar Para dizer-lhe que já não suporto esta solidão Mas não adianta meu bem Vive agora longe dos meus olhos Mas bem pertinho Muito pertinho do meu coração Talvez o orvalho que vai caindo Nas verdes campinas Esteja molhando seus cabelos Nos braços de outro Pode ser também que ela esteja dormindo E sonhando comigo Nesse dilema sigo sofrendo Morrendo aos poucos Se eu pudesse estar neste momento Bem juntinho dela E dizer a ela Para não fazer-lhe mais ingratidão Mas não adianta meu bem Vive agora longe dos meus olhos Mas bem pertinho Muito pertinho do meu coração Eu deixei o meu coração Há muito tempo O rincão onde eu nasci Hoje só resta a saudade Da casinha em que vivi Da primavera florida Do saudoso bem divino Vou cantar da sirema De uma cabocra morena Que jamais eu esqueci Nunca mais eu vi a lua Despertar na imensidão Nunca mais fiz serenada Lá deixei meu violão Do enredo da poesia Fugiu da inspiração A culpada foi aquela Orgulhosa por ser dela Que espesou meu coração Hoje aqui longe de tudo Me tornei um sonhador Não me sai do pensamento A imagem de uma flor Esta flor que eu não esqueço Ainda me causa dor Ela acabou pra pequena Que de mim não teve pena E negou meu seu amor Rincão querido Dos sonhos meus Lembro com saudade Daquela gente Que eu disse adeus Rincão querido Dos sonhos meus Lembro com saudade Daquela gente Que eu disse adeus É tão grande a saudade Que que eu sinto Que às vezes me ponho a chorar Quando lembro de alguém Que eu deixei E vim embora Pra não mais voltar É por isso que vivo sozinho Sou no santo Sempre abandonado O meu pranto é com água que corre Não há quem não chore Ao ser desprezado Sinto falta dos meus companheiros Que ficaram distantes Daqui Meus irmãos Meus irmãos Como estão nesta hora Não vim mais Desde que me despedi O caçula já deve estar grande E o meu pai Com sua barba branquinha Tenho medo De voltar por lá E não mais encontrar Minha santa mãezinha Quando a lua sai lá No horizonte E o orvalho Cai sobre as campinas O meu peito Soluça baixinho A saudade Então me domina Mas não sei Se aquela Ingrata Fique agora Sofrendo também Se o seu peito Soluça por mim Ou se ela Afazou Com outro alguém Sinto falta Da minha Mãezinha A saudade Vai me deixar louco Mas não volto Porque tenho medo E ver quem eu amo Nos braços De outro Eu vivo triste Neste mundo abandonado Eu sou criança Não sei viver sozinho Minha mãezinha já partiu Faz muito tempo E agora Jesus levou Meu papaicinho Vivo vagando Passo frio Passo fome Eu não fiz nada Não mereço Este castigo Desesperado Vou falar Com nosso senhor Eu quero ver O que ele vai Fazer comigo O que ele vai As alturas O senhor Onipotente Deu ao nosso Presidente A sublime Inspiração De dar amparo Ao caboclo Brasileiro O querido Ero é Rosseiro Que não tinha Proteção Com o Mubral Nossos caros Labradores Já conhecem Já conhecem bem As cores Da bandeira Da nação Você caboclo Neste sesque Centenário Foi o beneficiário Ou a lei Do lavrador Daqui pra frente Não será mais um meio Ninguém vai ganhar dinheiro Explorando O seu Suor E seu Produto Tendo preço Tabelado Você não Será lançado Pelo astuto Comprador A lei Agrária Que por nós Era esperada Foi agora Assinada Pelo Chame Da nação E na doença Vem a lei Da previdência Você vai Ter assistência E também Sua pensão Irmão do campo Prendo aqui O seu sucesso Viva o Brasil Progresso Viva a revolução Doce Brasil Manancial De poesia Sua tecnologia Já tem fama Mundial Coisas subrimes Acontecem Nesta terra Onde a paz Venceu a guerra E o bem Ganhou do mal Como me orgulho De você Brasil querido O exemplo A ser seguido Para a paz Universal Que por nós Sao Dizem por aí que meu amorzinho vai mesmo embora Vai ser muito triste, mas esquecê-la logo consigo Ela vai embora, vai destruir todos os sonhos meus Gosto muito dela, mas quem sou eu pra exigir que ela fique comigo Se ela for embora, juro que não a quero mais Não quero mais vê-la, nem que a saudade me obrigue Se um dia mais tarde ela voltar pedindo perdão Vou fechar pra ela meu coração, se eu a perdoar Deus que me castigue Nem que eu passe o resto da minha vida abandonado Nem que a solidão caia sobre mim, não procuro ela Se ela quiser, trate de cuidar bem de sua vida Eu vou andar de cabeça erguida E nunca mais quero saber dela Eu a encontrei na rua jogada sem esperança Lhe dei meu carinho, lhe dei até sobrenome meu Em troca disso estou recebendo esse desacato Ela vive agora chutando prado Onde há muito tempo ela comeu Todo mundo vai ver Todos vão me gozar As pedras que atirarem em cima de mim Eu e de suportar Vai ser triste a queda Mas não vou lamentar Homem deve ser homem E com fé em Deus Hei de me levantar Oh alma que vaga sem rumo, sem norte Que foge da sorte que o mundo te deu Não sabes nem sentes o meu desatino Porque teu destino difere do meu E eu vi contigo depois de dez anos Mudaram teus planos, nem sei o que és Tu vagas sem rumo, tal qual flor de açúcar Nas águas revoltadas, os igarapés Em tua viagem por terra e por água Tu deixas a mágoa e levas também Ternura, esperança e toda alegria Daqueles que um dia quiseram teu bem Tiveste a prova por mais de seis meses Porque muitas vezes sorrindo chorei Pra mim outra mágoa maior não existe O branco mais triste que já derramei Embora sofrendo e tão desgostoso Fui vitorioso aos olhos dos meus Cansado de ouvir-te na mesma mensagem Faltou-me coragem pra dar-te adeus Mas hoje refeito já nem te condeno Esqueço o veneno da ingratidão Se esta é a sorte Então que assim seja Que Deus te proteja na tua ilusão No fim da vida estou gravando esta mensagem Quem ouvir por gentileza Pegue este gravador E leve as pressas pro meu bem Lá em São Paulo Na Avenida Angelina Lá na Vila Leonor Se não achá-la faça mais este pedido Porque sei que dentro em breve Deixarei de existir Leve ao programa do Zé Russo ou do Meirelles Fale lá com Atos Campos Pra tocar pra ela ouvir Conforme a hora Leve a Rádio Record Ao programa Classe A Que é certa sintonia Leve a Tupi Nacional Vandeirantes Onde tocam os meus discos E ela ouve todo dia Estou morrendo Estou morrendo Minha querida Longe de todos Longe do lar Esta canção é a despedida Que seu poeta escreve a chorar Choro de mágoa E não de medo A minha hora Sei que venceu Mas sinto tanto Partir tão cedo Sem aventura De um beijo seu Deixo na terra Meus sonhos loucos Para a ganância Para a ganância Dos fariseus Enquanto a vida Se esvai aos poucos Dentro da noite Do meu cruel adeus Ame-me ainda Por uns dois anos Depois aceite O que lhe seduz Porque minha alma Em outros pranos Já socorrida Busca Jesus Adeus Meu último amor Desta terra Pra mim Ser encerra A vida carnal Eu sou uma forma De pensamento Que volta ao mundo Espiritual Por ver meus discos Sendo divulgados Em todos os estados Da nossa nação Sinto minha alma Tão emocionada E toca alvorada O meu coração Muito obrigado Aos que me ajudaram E me colocaram Nessa posição Neste momento Minha boa gente Vai humildemente Minha gratidão Mas no começo Fui muito atacado Desesperançado E humilhado até Nunca esperava Meu verso quebrado Ser elogiado Como hoje é Com o apoio Dessa gente amada Senti reforçada Minha grande fé E sobre as pedras Que foram caindo Propecei sorrindo E caí de pé Nada receio E não tenho motivo Meu objetivo Já nada desfaz Vou caminhando E não me preocupo Com as ondas do grupo Dos vai, leva e traz São os que vivem De modo imperfeito E acham defeito No que a gente faz Mas a maldade Não me atrapalha Pois ganho a batalha Com as armas da paz Aceito ouvinte Minha homenagem Na simples mensagem Que hoje compus Que os sofredores No mundo espalhado Suportem calados O peso da cruz E o Brasil Tão grande e amado Seja iluminado Com divina luz Neste universo A fé permaneça E o mundo adormeça Na paz de Jesus Na estrada da saudade Conhecei Conheci a falsidade Por amar quem não compreia E pensei ingenuamente Se ternura Ninguém sente Eu serei assim também No trajeto ilusório Namorei pra mais de cem Mas jurei Que amor sincero Não varia a ninguém Pela rota sinuosa Desta vida caprichosa Vinha eu em minha dor Sob chuva e nevoeiros Evitando os traiçoeiros Atoleiros do amor Não queria transformar-me Em um triste sonhador Pois eu era Na verdade Uma leve Sobredor Mais um dia Doce amada Eis que vejo Na estrada Teu sorriso De marfim Deu andar Bambuleante Como o vento Da vazante Ondulando o capim A luz alta Dos teus olhos Veio toda Sobre mim E a viagem De aventura Nesse instante Teve fim No meu carro Pequeninho No caminho Do destino Eu entrei Na contramão Quis deixar De criatura No retorno Da ternura Mas perdi A direção Fui descendo Acelerado Pela serra Da ilusão E nas curvas Do teu corpo Capotei Meu coração Por um capricho Do destino Traiçoeiro Que faz um homem Adorar Quem não lhe quer Eu fui um dia Escravizado E prisioneiro De um corpo Encantado De mulher E essa dama De olhos negros E tão belo Tinha outro Grande admirador Entre nós dois Iniciou-se um duelo Para ver Qual seria O vencedor Mas o destino Que atuou Nessa demanda Para mim Foi um péssimo juiz Tão bem vencido No campo Desta luta Perdi Pra sempre A mulher Que tanto Quis Humilhado Descontento E solitário Mas sem desejo De vingança Na memória Foi abraçar Meu cruel Adversário E lhe dar os parabéns Pela vitória Mas o destino Que atuou Nessa demanda Para mim Foi um péssimo juiz Tão bem vencido No campo Desta luta Perdi Pra sempre A mulher Que tanto Quis Humilhado Descontento E solitário Mas sem desejo De vingança Na memória Foi abraçar Meu cruel Adversário E lhe dar os parabéns Pela vitória Além da serra Do querido Doraquinho Conheci Pequenininho Um formoso Jatobá Depois de uns anos Pude vê-lo Já crescido Fiz um verso Como o ouvido No cantar Do sabiá Esqueço agora A pé de cedre A palmeira A frondosa A arueira E o meu Jequitibá Porque de todas Quem feitaram Minha vida Foste tua Mais querida Eu te amo Jatobá Jatobazinho Verde sonho Que floresce Muita gente Te conhece Mas não sabe O que há Talvez estranhem Que te guarde Na memória Mas quem sabe Da história Certamente Entenderá Senti no rosto O sobrar Da brisa mansa E um perfume De esperança Sempre que passei Por lá Em tua sombra Encontrei Pureza e calma E do fundo De minha alma Eu te amo Jatobá Mas no transcurso Desta vida Engraçada Muita coisa Está mudada De uns tempos Para cá Um grande incêndio Que maldade E tolice Destruiu Toda amiguice E agora O que será O verde tronco É madeira Enriquecida Minha árvore É querida De repente Ficou mal Embora nunca Mais eu passe A teu lado Em memória Do passado Eu te amo Jatobá É noite de tempestade Nos campos do interior Que louca Que louca E triste Saudade Meu grande Querido Amor A chuva E a ventania Batendo Na laje Fria Com passo De agonia Na sinfonia Da dor Nossa Nossa casinha Querida Quanta lembrança Me traz Retrato De minha vida Que o tempo Nunca desfaz Você Um anjo Encantado O meu mundo Perfumado O céu Um manto Azulado Cobrindo a terra De paz Amor Suave Magia Difícil de se entender Às vezes Traz alegria Enquanto nos faz sofrer Amor é sonho E delírio Amargo E doce Martírio É presa Embalando Lírio Nos valios Do bem Querer Sofrou muito Escutando Ao passar o temporal Goteiras Tamborilando Qualquer coisa De metal Às vezes Me diz Atinho Pois amo Deus De menino Mas sei que um dia O destino Forá um ponto Final Que dia De menino Ve a De menino Desde tendin Sou obrigado a te deixar neste momento É com tristeza que eu vou me despedir Saiba meu bem que amanhã por estas horas Estarei muito distante chorando e pensando em ti Tenho vontade de ficar aqui contigo Porque tu és meu amor, minha paixão Quando em silêncio tu sentir saudade minha Não chores porque já sabes que é teu meu coração Quando em silêncio tu sentir saudade minha Não chores porque já sabes que é teu meu coração Quando a tristeza invadir a tua alma E a saudade encher o teu peito de dor Enxugue o pranto e sorria um pouquinho Porque breve voltarei junto de ti meu grande amor Sempre quem parte leva os olhos rasos d'água Quem fica chora com a triste despedida Eu vou partir mas vou dizer-te claramente Que tu és e serás sempre o grande amor de minha vida Eu vou partir mas vou dizer-te claramente Que tu és e serás sempre o grande amor de minha vida Que tu és e serás sempre o grande amor de minha vida Que tu és e serás sempre o grande amor de minha vida Voltei querida para ver-te novamente Sofri demais por isso vim para te ver Se quer saber o que me trouxe até aqui Foi a saudade que eu sinto de você Eu já tentei mas não consigo esquecer-te Não vou deixar que meu bem por motivo algum Nem que você brigue comigo novamente Eu não troco você por outra de jeito nenhum Não consegui tirar você da minha mente Eu gosto tanto de você querida minha Agora vou jurar que fico aqui pra sempre Jamais meu bem te deixarei aqui sozinha Quando eu falei que não gostava de você Era ciúme de te ver tão linda assim Quero de novo me enxergar nos teus olhinhos E ouvir você dizer que gosta somente de mim E ouvir você que gosta somente de mim Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto